Acreditamos que o sucesso está nas relações e no conhecimento que agregamos. Acreditamos que é momento de experimentar, de viver experiências para toda a vida e buscar aquilo que nos realiza. Ouvir, indagar, aprender. Vestibular 2020 URI. Experiências que diferenciam. Inscrições até 20 de novembro no site vestibular.uri.br. Prova dia 24 de novembro. Bem-vindos novamente ao programa Expressão Universitária. Queremos informar, desejar, que esse e outros programas podem ser vistos no canal youtube.com.br.uri.erexin. O tema do programa de hoje é o vestibular de verão, que foi lançado oficialmente, podemos considerar assim, no projeto Universo URI que ocorreu na última quinta-feira. Para conversarmos um pouco sobre o assunto estão aqui conosco o diretor acadêmico, professor Adilson Stankevich, e o coordenador de marketing, comunicação e eventos do campus, professor Rodrigo Sequete. Bem-vindos, professor Adilson, professor Rodrigo. Bom, em primeiro lugar, quais são as novidades? Eu diria que tudo é novidade, mas quais as novidades mais prementes aí a nível de vestibular a partir deste ano? O que vocês consideram? Muito bem, realmente, esse ano o nosso tema é experiências que diferenciam e a nossa universidade é marcada por essas questões inovadoras. Todo vestibular a gente traz realmente alguma novidade, algo diferente, que agrega aos nossos acadêmicos, que agrega a toda a comunidade regional. E nesse vestibular não é diferente, Admar, a gente traz diversas novidades. Estamos aí com uma grade de 22 cursos ofertados, um total de 920 vagas. Alguns cursos que estão migrando para o turno da noite em função do mercado. A gente sabe que tem um mercado, as pessoas precisam trabalhar para pagar a sua graduação, então isso vai facilitar bastante. É o caso do curso de fisioterapia, o curso de enfermagem, dois cursos importantes e tradicionais da universidade, e que vão migrar para o turno da noite. E importante, sem perder qualidade, muito pelo contrário, agregando aí novas metodologias, novos processos que vão com certeza trazer aquilo que o mercado quer, mas também continuar entregando muita qualidade, que é o nosso DNA. E a questão das graduações inovadoras, a nova graduação que a URI está ofertando aí em 11 cursos da área das engenharias, das ciências sociais aplicadas, da área das agrárias, que realmente vão impactar muito forte o mercado de educação na nossa região. Pois é, justamente sobre isso que marcou também o lançamento vestibular, pois nós tivemos centenas de alunos de escolas de toda a região presentes na última quinta-feira no nosso conhecido projeto Universo URI. Professor Rodrigo, como é que foi esse encontro? É, a de margem até que agradecer a receptividade que a gente teve junto às escolas de toda a região de Erechim, toda a região do Alto Uruguai. Tivemos também do Oeste Catarinense, as escolas que vieram nos visitar aqui. Então a gente aproveitou esse momento, nessa quinta-feira, né, e apresentou o vestibular, a nossa campanha, a proposta da URI. Foram mais de 2 mil alunos que estiveram com nós, um dia inteiro conhecendo toda a estrutura da URI, mais de 100 professores que acompanharam. Então foi um dia especial para a universidade, onde a gente mostrou toda a nossa estrutura. E apresentou o vestibular, que as inscrições já estão abertas, né, e elas encerram as inscrições lá no dia 20 de novembro. Então é muito fácil as pessoas se inscreverem. A gente já está muito feliz já com o número de inscritos até o momento, né, É muito fácil entrar lá no site vestibular.uri.br, onde tem todas as explicações, todas as vagas por cursos, as novidades, bem como foi falado pelo professor Adilson, né, eu gosto de reforçar, né, da fisioterapia e da enfermagem, que era uma demanda do mercado, que queriam que esses cursos passassem para o turno noturno, né, que tem essa possibilidade de trabalhar durante o dia e poder estudar à noite. Então a gente está muito feliz pela receptividade das escolas, da região, reforçando, né, a importância da URI, né, a URI sendo uma universidade comunitária, então esse é o retorno que a gente dá para a nossa comunidade de Erixim e de toda a nossa grande região. Outros cursos também já passaram para o regime noturno, como o caso de farmácia, né, a partir desse ano. A farmácia, a educação física, a agronomia também, né, Então sempre atendendo, né, e escutando a voz do mercado, a voz dos nossos alunos. O que a comunidade quer? A URI procura sempre adaptar e de encontro a essas necessidades. E foi ouvindo justamente a voz do povo e a voz dos alunos que a universidade está trazendo inovações a partir do ano que vem. O que que é, que projeto é esse, professor? Que diferenciais dá para a gente anunciar hoje para o nosso público ir de casa? Muito bem, Ademar, então nós estamos fazendo um projeto inovador dentro da educação, dentro da graduação de diversos cursos, principalmente aqueles cursos que trabalham exatamente com esses conceitos de inovação, empreendedorismo, tecnologia, né. Então, o que é a nova graduação URI, né? Nós estamos ofertando cursos com uma metodologia ativa, metodologia inovadora, que é tudo aquilo que o Ministério da Educação, os órgãos reguladores estão pedindo hoje. Ou seja, um curso que o aluno tenha um protagonismo maior, saindo daquele conceito tradicional, da sala de aula convencional, o professor lá na frente, os alunos escutando. Esse modelo já é um modelo que está com o seu processo vencido, né. Podemos falar assim, entre aspas, porque a geração que está chegando hoje é uma geração extremamente conectada. As informações estão disponíveis como nunca antes tiveram disponíveis na história da humanidade para as pessoas. E o professor, então, ele assume um papel hoje bastante diferente do que era o professor do século passado, os professores que vieram anteriormente. Hoje o professor tem que estar muito conectado, tem que estar muito ligado nessa demanda, nessa forma digital do aluno interagir com o mundo e saber que ele é uma ponte entre o conhecimento e o aluno, que vai facilitar todo esse processo. E não é simplesmente um transferidor de conhecimento, né. Isso é bastante desafiador para nós professores, né. Nós tínhamos uma formação clássica, mas é importante nós adequarmos a esse mundo novo, essa nova geração que está chegando e realmente transformarmos o nosso processo. Dentro disso, a URI buscou, então, uma nova metodologia, novos formatos, novas matrizes curriculares alinhadas a esse processo. Importante dizer que esse processo não é um processo único e exclusivamente da URI, né. Nós estivemos há poucos dias num congresso do comum, que é das nossas instituições comunitárias, onde estão as maiores universidades privadas comunitárias aí do Estado, como a FEVAL, o Unicinos, o Univates, o CS, o Unisc, o UPF, enfim. E todas as instituições estão indo nesse mesmo sentido, estão buscando essas formas inovadoras, formas novas de se ver o mundo, né. E nós também não vamos ficar atrás, nós estamos indo também pelo mesmo processo. Então, o que é essa nova gradação? É uma forma dinâmica, é uma forma diferente de você trabalhar todo esse processo de conhecimento, de adquirir conhecimento, de aprendizagem. Nós vamos aplicar metodologias ativas muito fortemente dentro desse processo, como eu falei, o aluno sendo mais protagonista, né. Está aumentando a carga horária dos cursos, isso também é algo importante nós falarmos, esses cursos todos tiveram aumento na sua carga horária. E apesar do aumento de carga horária, nós conseguimos, a partir desses processos também, proporcionar uma redução no valor das mensalidades. Isso vai tornar os cursos muito mais atrativos. Então, cursos mais dinâmicos, mais baratos, caber no bolso de uma forma melhor e também mais modernos. Um dos principais motes desse curso, exatamente, é o foco no empreendedorismo de todos esses 11 cursos que estão sendo oferecidos com as novas matrizes. Acho que é importante nós falarmos, né, que cursos são esses? Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia da Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Medicina Veterinária. Todos esses estão aderindo à nova graduação URI. Quero passar ao meu colega também, Rodrigo, porque ele fala um pouquinho desse processo também, depois a gente volta. É importante ressaltar também, Adhemar, que esses novos cursos, que é um novo formato de curso, que vem para facilitar e atender essas demandas dos alunos. E, além de ser uma carga maior de atividades, ele vai conseguir concluir o curso em menor tempo e o valor de investimento menor também. Então, para atender também a essa necessidade, às vezes, do valor do investimento para fazer uma graduação. Então, a URI também, entendendo o mercado, se adapta a essas necessidades também. Então, vai ter uma coisa que chama muita atenção nesse novo formato da graduação, que desde o primeiro semestre, o aluno já começa a participar de um projeto integrador. E todos esses cursos vão ter aula de segunda a sexta-feira. Alguns cursos que tinham aulas aos sábados, não vão mais ter aulas aos sábados. Todo o curso vai ser formatado de segunda a sexta-feira. E esse projeto integrador, ele inicia já no primeiro semestre, onde o aluno recebe a teoria das disciplinas e já aplica nesse projeto integrador. É como se fosse já um estágio desde o primeiro semestre. E ele vai aplicando, conforme vai avançando as disciplinas, ao longo de todo o curso, ele vai desenvolvendo esse projeto, buscando naquela ideia do empreendedorismo, como o professor Adilson comentou. E, pelo que estou sentindo, então, nós teremos aí organizações parceiras, além do trabalho ser organizado dentro da universidade, mas, certamente, teremos organizações parceiras, onde os alunos possam atuar e desenvolver o seu conhecimento, as suas tarefas. Com certeza. Uma das principais inovações, então, desse processo é a aproximação dos cursos com o mercado de trabalho. No projeto inovador, você vai poder trabalhar problemas reais. Então, por exemplo, um aluno da administração vai poder construir a sua própria empresa. Vai pegar um case, uma necessidade no mercado e começar lá com o processo de prospecção de mercado, montagem de empresa, que produto eu vou trabalhar, que processo eu vou trabalhar. Isso começa lá no primeiro semestre e vai até o último semestre do curso, fechando com os TCCs. Então, uma forma bastante integrada e bastante presente dentro do mercado. Nós vamos precisar de instituições parceiras, como, por exemplo, as entidades de classe. As entidades, por exemplo, ligadas aos conselhos, as entidades ligadas aos órgãos empresariais, que tragam, então, os seus problemas para que o nosso projeto integrador, os nossos cursos interajam. Esse é o nosso desejo e é exatamente o que irá acontecer. Importante dizer que esse projeto integrador vai ter toda a supervisão, todo o acompanhamento dos professores, fazendo sua expertise, vai ser desenvolvido dentro dos nossos laboratórios, dentro de todos os ambientes que a URI proporciona. E a nossa inserção comunitária, ela facilita muito essa integração da instituição URI com as instituições empresariais, as instituições governamentais, todas aquelas que vão fornecer os subsídios para esses projetos. dentro dessa disciplina, então, especial, que vai estar presente desde o primeiro semestre, nós também vamos atender uma questão legal, que é a curricularização da extensão. O que é a extensão para o nosso telespectador saber? É nós levarmos o conhecimento produzido dentro da instituição para a comunidade. Então, o projeto integrador também servirá para isso, né? Ele vai estar lá presente, desenvolvendo os seus projetos, fazendo os seus trabalhos e levando esse trabalho também para a comunidade e de forma curricularizada, de forma documentada. Quer dizer, vai ser um ganha-ganha para todos, um ganha-ganha para a instituição, um ganha-ganha para os docentes, um ganha-ganha para os discentes e, principalmente, para a nossa comunidade, ressaltando todo esse nosso DNA de desenvolvimento regional que a instituição já tem. A URI tem uma história bastante interessante dos seus 27 anos, de formar pessoas competentes para o mercado e tem sido essa a referência, a diferença em toda a sua história. Acredito que, com esse projeto, nós teremos alunos ainda melhores preparados para enfrentar o mercado, não, professor Rodrigo? Com certeza, Adhemar. Até porque eles vão estar vivenciando casos mais reais e vivenciando mais essa teoria com a prática, nesse novo formato, dessa nova graduação. Mas eu também queria reforçar que, além desses 11 novos cursos de graduação, a gente também vai estar ofertando para o vestibular agora, até a gente não falou a prova, a prova vai ser no dia 24 de novembro, às 14 horas, que é um domingo, e as inscrições vão até o dia 20 de novembro. Então, a gente também tem os outros cursos que continuam na universidade, que é o curso de agronomia, ciências biológicas, a gente tem lá o direito, tanto noturno quanto diurno, a educação física, a enfermagem, que passou para noturno, a gente tem a farmácia, a fisioterapia, a nutrição, a odontologia, a pedagogia e a psicologia, que são os cursos tradicionais da universidade, que já vem de longa data ofertando essas vagas também, que totaliza, como o professor Adilson falou, mais de 900 vagas disponíveis para toda a nossa região. E esse ano, o vestibular, ele apresenta uma novidade, vai ser somente uma prova de redação, onde os alunos vão poder lá, dentro desse período, no dia 24 de novembro, fazer a prova de redação. Então, adaptando também essa nova exigência do mercado, essa nova realidade do mercado. Eu me chamo a atenção que a grande maioria, se não todas as engenharias, estão nesse novo processo. Algum motivo especial, professor Adilson? As engenharias, elas trabalham com tecnologia e inovação, então, elas não poderiam ficar fora nesse primeiro momento. Isso, muito pelo contrário, elas têm que estar inseridas, até porque estão intimamente ligadas a esses processos. E é bastante importante dizer que as engenharias são alavancadoras do desenvolvimento da riqueza. Então, é importante que a URI tenha todo esse rol de engenharias que nós temos aqui, as principais, exatamente para atender o nosso mercado e alavancar a nossa economia regional. Acho que é importante também nós lembrarmos, Ademar, que nós temos condições muito especiais para os nossos acadêmicos cursarem todos esses cursos, esses 22 cursos que estão sendo ofertados. Nós temos o CredURI, que propicia você pagar a sua graduação no dobro do tempo, quer dizer, um curso de quatro anos, você terá oito anos para pagar. Então, isso faz com que as mensalidades, o desembolso mensal, que no final é o que mais impacta no orçamento da família, ele seja bastante reduzido. As condições são bastante simplificadas para adquirir esse financiamento, que é o financiamento da própria universidade. Sem contar que nós temos várias instituições parceiras, várias instituições bancárias também, que oferecem as suas próprias formas de financiamento. Então, eu diria assim, o acadêmico que quiser realmente, a pessoa que quiser realmente estudar, voltar a estudar, fazer uma segunda graduação, há muitas e muitas facilidades. Sem contar que hoje a gente está aqui divulgando o nosso vestibular, mas também temos nossos EADs. Eu queria comentar que temos um tempinho. Então, muito forte, muito inserido. O EAD também, ele está inserido dentro dessa nova graduação. Então, há disciplinas, por exemplo, que são disciplinas totalmente teóricas e que em sala de aula elas são, ou podem ser maçantes. Essas disciplinas foram trazidas para o formato EAD, que o aluno pode fazer dentro da sua flexibilidade, dentro daquele horário que ele pode fazer também, dentro de um formato mais interessante, que é esse formato digital, que o próprio acadêmico gosta, formato de videoaula, assisto, reassisto, quando precisar de novo, o material vai estar disponível. Então, tudo isso está inserido nessa nova graduação. Nós temos aulas de segunda a sexta, como o Rodrigo falou, número maior de horas curricularizadas, extensão curricularizada, um projeto integrando as disciplinas, trabalhando-se em inovação, empreendedorismo. Olha, eu estou bastante empolgado, mas muito empolgado mesmo com esse novo formato e acredito que estejam o renascer aí da nossa instituição, da nossa universidade, em relação aos processos de ensino e graduação. E complementando, Ademar, todos esses cursos da nova graduação, os 11, sempre vai ser noturno, não é, professor Adil? Sempre noturno. Sempre noturno, de segunda a sexta. Então, daqui a pouco, a pessoa que quer fazer a medicina veterinária, ela vai ter, de segunda a sexta, noturno, fazer esse curso. Ou qualquer outra engenharia, contábil, computação, arquitetura, agronomia, administração, sempre noturno da noite. Então, que venha facilitar a realidade da nossa região, onde o grande volume de acadêmicos trabalha durante o dia e estuda à noite lá na universidade. São duas situações que me chamam a atenção também. A redução dos custos já a partir de agora e a possibilidade de financiar o seu curso no dobro do tempo. Então, o aluno que trabalha, certamente, tem todas as condições de fazer qualquer um desses cursos aqui. Qualquer dos cursos vai estar com o selo de uma universidade renomada, testada e comprovada, né, Ademar? Uma universidade que tem um número maior de laboratórios do que sala de aula. Isso mostra que nós temos um foco muito grande na prática, é um diferencial que a URI sempre teve. Aproveitamos para convidar as pessoas que ainda não conhecem, mesmo aqueles alunos que não participaram agora do nosso universo URI, que foi fantástico, maravilhoso, né? Uma experiência fenomenal com 2 mil alunos, mais de 100 professores, 40 escolas ou mais, né? Não, mais. Até aproveitando, né, professora Dilson, a todos os participantes que estiveram na nossa visita, todos os alunos e professores, todos ganharam uma camiseta com o tema da nossa campanha, né? Até para a gente se aproximar mais e realmente ser uma universidade comunitária, de dar o retorno para a nossa comunidade. Então, foram em torno de 57 escolas. Teve escola... Mais do que os outros anos. Muito mais. A gente conseguiu trazer escolas de Chapecó, escola de Passo Fundo, de Tapejara, Sananduva, do Oeste Catarinense. Então, foi um marco para nós esse evento. É o maior evento da universidade, onde a gente mostrou todo o potencial da URI. Mostrou presencial, olhando lá e verificando os laboratórios, as práticas, as salas, os laboratórios onde tem o curso lá da odontologia, as clínicas, da medicina, a Vila Olímpica, lá do curso da Educação Física. Então, toda a estrutura da universidade, esses mais de 2 mil alunos de toda a região, puderam ver na prática os laboratórios funcionando, os professores auxiliando, os acadêmicos também auxiliando. Então, isso é para mostrar e abrindo cada vez mais a universidade para a comunidade. Se alguma escola, que sempre fica alguma escola aqui, por alguma data, algum conflito de data não pode participar, a gente pode reagendar também uma visita para elas virem conhecer aqui em loco e ver realmente a nossa estrutura, que ela existe, é real, onde fazem todas as práticas de laboratórios. Bem como disse o professor Adilson, temos mais laboratórios do que salas de aula. O professor Rodrigo falou da medicina. Quero chamar a atenção aqui, que a medicina, tem os laboratórios da medicina que conheceram, mas a medicina é outro concurso. Então, logo, logo, vocês irão saber quais os prazos de inscrições, quando é que vai ser a prova. Muito importante o que o Rodrigo falou, que esse processo de conhecimento da universidade, ele não encerrou. Muito pelo contrário, as escolas que tiverem interesse, basta agendar com o setor de comunicação, vão ter o maior prazer em recebê-los. E também pessoas que tiverem interesse, de forma isolada, não precisa vir com a escola. A gente faz o contato com o coordenador, os nossos coordenadores de curso, todos estão disponíveis para receber o aluno, receber seus pais, e mostrar toda essa qualidade de estrutura que nós temos. Ademar, eu conheço as principais universidades do país, e vou te dizer que a URI, em termos de laboratórios, em termos de estrutura, nós não deixamos nada a desejar para qualquer das instituições do país. Muitos dos nossos cursos são cursos de nota máxima pelo MEC, a grande maioria com uma nota de muito bom para cima. Os nossos professores são professores com mestrado, doutorado, pesquisadores. Dentro da universidade, da URI, você vai ter todo um rol de vivências acadêmicas que você não tem em uma outra instituição, por exemplo, uma faculdade que seja somente focada em ensino. Aqui você tem um rol de experiências, de vivências, que lhe formam, além de um excelente profissional dentro da área, que você escolher como cidadão também. E lhe dando toda aquela condição de você ter malhabilidade, que hoje é muito importante. Você conseguir permear em diferentes áreas da sua profissão, porque o mundo muda. Antigamente ele mudava a cada cinco anos, há pouco tempo mudava a cada dois anos, hoje ele muda a cada seis meses. Se você parar seis meses, você está fora do mercado de trabalho. Você tem que ter muita flexibilidade na sua carreira. Essa sua colocação, eu só queria complementar, Rodrigo, que essa sua colocação sobre o nosso diferencial é dito não pela gente, mas pelas comissões do MEC que aparecem por aí. Eles dizem, olha, vocês mesmo estando no interior do Rio Grande do Sul, vocês estão muito bem equipados, muito bem qualificados, e podem ser perfeitamente comparadas as melhores universidades do país. O que nos deixa tranquilos não, porque a gente sempre tem que ficar atento, não dá para deixar a peteca cair, como diz o ditado, não é, professor? Perfeito. Até querendo reforçar o que o professor Adilson falou, que é o mote da nossa campanha do vestibular. Experiências que diferenciam. A URI, ela consegue fazer a diferença na hora que o nosso acadêmico, o nosso diplomado vai para o mercado de trabalho. porque a marca da URI, como uma universidade, ela faz a diferença. Por isso que quem vier estudar aqui na universidade, realmente vai ter uma experiência que vai diferenciar ele no momento que ele vai para o mercado de trabalho, como uma universidade. Temos um minuto e pouco ainda, professor Rodrigo, eu acho que valeria apenas salientar, nós estamos falando de inovação, de projeto integrador, de todas as novidades que vêm por aí. Mas temos ainda um minuto para falar sobre o Inove Erechim, em que o senhor também participa disso, que eu acho que é um assunto importante que a universidade está defendendo, está integrando a comunidade, acadêmicos e tudo, nesse novo desafio. É uma contribuição para a Erechim mesmo. É, o Inove Erechim vai ser um projeto, é um desafio que a gente está tentando trazer para a Erechim. Vão ser dois dias, dia 9 e 10 de novembro, que são dois dias de palestras, né, antes do vestibular, né, que é para o desenvolvimento pessoal das pessoas. Então, é uma imersão de sábado e domingo, até para facilitar, né, o dia a dia dos profissionais. Então, o sábado e domingo não atrapalha tanto a agenda das pessoas, mas onde tem todas as informações é no site, inoveerechim.com.br, lá tem todo o detalhamento de como é que vai funcionar esse evento, que é para buscar proporcionar experiências, né, que somando com os cursos de graduação da universidade, venha a diferenciar essas pessoas no mercado de trabalho. Professor Aziz, 30 segundos, professor, mensagem final. Mensagem final, então, vestibular URI 2020, experiências que diferenciam, nova graduação, crédito URI, internacionalização, muitas possibilidades de vivência. Venha com a gente, você, com certeza, fará a melhor graduação possível. O seu recado, Rodrigo. O recado final é que as pessoas, ainda que não fizeram a sua inscrição para o vestibular, entrem no site, vestibular.uri.br e façam a sua inscrição. Aguardamos todos lá. Obrigado, professor Adilson, obrigado, professor Rodrigo. Acho que o nosso programa repassou informações extremamente importantes àqueles que desejam abraçar a universidade a partir de agora. Grato pela sua atenção, mais uma vez, até segunda-feira que vem. Acreditamos que o sucesso está nas relações e no conhecimento que agregamos. Acreditamos que é momento de experimentar, de viver experiências para toda a vida. e buscar aquilo que nos realiza. Ouvir, indagar, aprender. Vestibular 2020 URI. Experiências que diferenciam. Inscrições até 20 de novembro no site vestibular.uri.br. Prova dia 24 de novembro. Minha. Inscreva-se no site vestibular. Ouvir, no site vestibular. No site vestibular. No site vestibular. Um site vestibular. É, No site vestibular. Não cite. A CIDADE NO BRASIL